Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot chui Que puta safada, elas querem sentar pro hot chui O rei da pegadeira Ela passou, olhou, chamando atenção Que chuca safada, quer sentar com o rabedão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o rabedão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o rabedão O boizinho que tá tocando pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher E carica, e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar pro hot chui Que puta safada, elas querem sentar pro hot chui E tudo que puta safada, elas querem sentar pro hot chui Ela passou, olhou, chamando atenção Que chuca safada, quer sentar com o rabedão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o rabedão Quer sentar, quer sentar, quer sentar com o pepegão Puxa a pegadeira do conteúdo, é lançamento O boizinho do rei da pegadeira O boizinho que tá tocando pra você e sua amiga Ela passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safara, elas querem sentar pro hot Ela passou, olhou, chamando atenção Que de um caçafada quer sentar com o rabedão A bregadeira envolve a vida parida A bregadeira envolve a vida parida